E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos conhecer a Torre de Nagoya. Então vem comigo, bora lá? A torre é o símbolo de Nagoya, a partir do qual obtém as vistas mais deslumbrantes da cidade. Se a torre lhe parece familiar, é provável que já a tenha visto na televisão, pois apareceu no filme Godzilla, no qual o animal feroz a destruía. Essa torre é a mais antiga do Japão e foi concluída em 1954 como a Torre de TV de Nagoya, que foi construída para turismo e transmissão de TV durante a reconstrução pós-guerra e planejamento urbano de Nagoya. De criança 600 ienes, de adulto é quanto? De 500. Deu 4 e 200 total, né? E agora a gente está aqui em um ambiente que é fechado e como nós estamos na estação da primavera aqui no Japão, então está tendo bastante efeito nos vidros com flores, né? E está enfeitado com flores também. Está bem bonito de ver. E aí também tem a parte de cima, que é o topo. Essa área já é uma área aberta, externa, e lá está bem frio ainda, né? Hoje é dia 27 de março e ainda está bem frio. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha com todo mundo, tá bom? Porque aqui tem vários vídeos novos no canal e também o que a gente está fazendo. E deixa nos comentários também, Tom. Deixa nos comentários, né? Vem com a gente também para conhecer aqui, então, esse lugar. Bora lá! O designer foi o doutor Tanaka Naito, professor da Universidade de Uaceda. Mais tarde, a Sapporo TV Tower e a Tokyo Tower também foram projetadas pelo mesmo médico. Mais de 60 anos após sua conclusão, como a primeira torre agregada de transmissão de rádio do Japão ainda é conhecida como um marco na cidade de Nagoya. A torre tem 180 metros de altura e duas plataformas de visualização com 90 metros e 100 metros de altura. Nós estamos na época da primavera e agora o tema aqui, então, é aqui de flores. Então está bem bonito e se você puder vir, vale a pena. Música 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 Música